Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular da UES. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O professor Abder comprou alguns exemplares de um livro para presentear seus alunos, gastando R$ 640. Ganhou 4 livros de bonificação e, com isso, o preço de cada livro ficou R$ 8,00 mais barato. Assim, é correto afirmar que o número de livros que o professor destinou para presentear seus alunos é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vou apresentar duas resoluções para essa questão. Espero de coração que você goste. Vamos lá! A primeira forma, mais rápida e mais fácil, é analisar os itens. Vamos olhar aqui para o item A. Se o professor destinou ao final 20 livros para presentear seus alunos, é porque no início ele comprou apenas 16 livros, já que no final ele ganhou mais 4 livros de bonificação. Agora, 640 dividido por 16 é 40, o que significa que inicialmente cada livro iria sair por R$ 40,00. Como ele ganhou 4 livros de bonificação, ele acabou pagando R$ 640,00 por 20 livros. Realizando a divisão de R$ 640,00 por 20, encontramos 32, o que significa que no final ele pagou R$ 32,00 por cada livro. Note que isso significa que, de fato, cada livro ficou R$ 8,00 mais barato. Sendo assim, esse item está de acordo com o enunciado, sendo o item correto. Agora vamos apresentar uma outra resolução usando a equação. Aperte o cinto e vamos nessa. Dividindo 640 por N, encontramos o preço de cada livro que vamos indicar por X. Tranquilo? Bom, houve, porém, a bonificação. Ele ganhou 4 livros a mais. Dessa maneira, na prática, os R$ 640,00 foram usados na compra de N mais 4 livros. O enunciado diz que, assim, cada livro ficou R$ 8,00 mais barato. Então, o preço de cada livro, no final, foi de X menos R$ 8,00. Temos, então, duas equações. Lembre-se que a gente quer o número de livros usados para presentear os alunos. Ou seja, queremos o valor de N mais 4. Para tanto, vamos primeiro determinar o valor de N. Usaremos aqui o método da substituição. Veja só. Onde a gente tinha X na segunda equação, vamos substituir por 640 sobre N, com base no que sabemos da primeira equação. Ótimo. Para eliminar os denominadores e facilitar os cálculos, multiplico os dois membros da equação por N vezes N mais 4. Com isso, ocorrem alguns cancelamentos. Utilizo, então, a distributividade para desenvolver. Ocorre mais um cancelamento, já que temos 640N nos dois membros da equação. A equação vai ficando muito mais simples. Reordeno a posição dos termos, com atenção especial para os sinais. Divido os dois membros da equação por 8 para trabalhar com coeficientes menores. Usar a fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara aqui, daria muito trabalho. Então, eu prefiro usar fatoração. Temos zero como sendo o produto de dois fatores. Isso só ocorre quando pelo menos um dos fatores é igual a zero. Se o primeiro fator fosse zero, então N seria menos 20, o que não faz sentido, já que N deve ser um número natural. O segundo fator deve ser igual a zero, então. O que ocorre para N igual a 16. Isso significa que, inicialmente, o professor iria comprar 16 livros. Como ele ganhou 4 livros de bonificação, ele acabou levando 16 mais 4, isto é, 20 livros para presentear seus alunos. Item correto, item A de amor. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!